Compre seus diamonds ou gemas no Curse Diamonds, revendedor oficial do Grand Line Adventures e Pokex Games, conseguindo um ótimo desconto na compra e uma entrega muito rápida. Para mais informações, acesse o primeiro link na descrição do vídeo. Fala pessoal, quem fala é o Onizic, vamos mostrar mais um vídeo aí, né gente? Bom, a equipe tá com uma promessa aí de sempre colocar o progresso que eles vão conseguindo ao longo do tempo aí, pra gente ver. É um ponto positivo pra equipe, porque faltava isso realmente, algum local que a gente conseguisse ver o progresso das coisas, né? O desenvolvimento de como as coisas estão indo. Então, bora lá, o Garpa que comentou aqui ontem, às 8h53 da noite, fizemos a primeira postagem do Icle Recap, Caso que eu acompanhar o que foi feito durante a semana passada, segue o link. Lembrando que tentaremos fazer tais postagens semanalmente, né? Então, tem um tentaremos, não é confirmado que sempre vai ter, semanal. Eu já tava ali, acabei clicando de novo. Mas bora lá. Ah, carrega. Seja bem-vindo a nossa primeira edição do Icle Recap, no qual pretendemos, sempre que possível, passar para vocês o progresso que tivemos. Estamos trabalhando em várias coisas simultâneas. Mas vamos postar aqui, o que foi concluído essa semana. Dalmatian, é aquele personagem lá, que eu tenho até o vídeo mostrando os ataques no canal aí. Beppo e outros. Vamos começar falando de algo que foi mostrado rapidamente dentro do jogo. O novo personagem, Dalmatian, que está disponível no update da Grand Line. Então, ele só tá disponível na Grand Line. Foi mostrado alguns ataques dele, não tava completo no dia que foi mostrado. Nem tava... a descrição não tava completa. Nem nada. Faltavam alguns ataques. Dalmatian, é um vice-almirante. Tá, aqui a descrição do personagem, que eu não vou ler. Confira uma das habilidades no seguinte link. Então, ó. Essa aqui é a gif dele atacando e pá, que ele faz os efeitos lá. Lá no canal, se você tá interessado. Lá no... o antepenúltimo vídeo desse que eu vou postar, né? Vai tá lá alguns ataques a mais que ele faz. Ele faz o Tenkai, ele voa, ele dá um corte no ar e pá. Fora que tem aí do Jesus Bugaburgis lá. Tem aí do Miss Golden Flinger, tem o Mr. 5. E as esquinhas lá do pacote Founder lá, que são duas no momento, né? Do Zobb Gordão e do Sanji Okama. Tá bom? Vamos lá. Concluímos seis habilidades do Dalmatian. Seis habilidades estão concluídas. Então, finalizamos... Finalizamos quase todos os sites do Beppo. Terminamos e configuramos a skin Sync Star da Miss Double Finger e sua arte. Terminamos e configuramos a skin do Mr. 4 e suas artes. Mr. 4? Bom, eu não tô lembrado quem é o Mr. 4, velho. Bom, vamos lá pra ilhas do update. Finalizamos a primeira revisão da Nanimonai Island. Não sei que ilha é essa, tá ligado? Mas eu sei que vai ter uns espintinhos aqui, esses pássaros grandes. O qual engloba o teste de todas as quests da ilha. Configuração de todos os NPCs, balançamento dos mobs, entre outros. Graças às revisões, podemos encontrar pequenos erros em quests, realizar ajustes de qualidade de vida e, o mais importante, ter certeza que estaremos disponibilizando conteúdo divertido e com boas experiências. Além disso, sobre o trabalho na ilha Nijihashiru, várias novas quests foram concluídas. Revisamos a Nanimonai Island. Não sei se fala, se ligado é o que eu tô lendo. Corrigimos erros encontrados em Little Garden. Concluímos várias quests novas na ilha Nijihashiru. Tá, beleza. Bacana. O negócio tá indo. Mapas, invasões e alianças. Agora lá, sobre o tão esperado continente de Alabastas, fizemos bastante progresso nos mapas da parte leste. Enquanto tinha gente trabalhando com os mapas, também estavam sendo feitas modificações na interface dos sistemas das alianças, para tornar a experiência do jogador mais agradável. Agora o sistema está dinâmico e as informações das alianças são atualizadas em tempo real. Ademais, criamos mais invasões para o West Blue e também fizemos algumas histórias delas na versão inglesa. Tivemos bastante progresso nos mapas da parte leste Alabasta. Realizamos melhorias na interface da criação de imanusídeos e alianças. Terminamos mais invasões na ilha do West Blue e já fizemos algumas das histórias. Aqueles quadrinhos super divertidos, né? Nas missões oficiais. Criamos novas sprites de NPCs e personagens da invasão. Bosses. Um sistema muito interessante que traremos para vocês é a inteligência artificial dos bosses, que terão versão de muitos personagens e trará um desafio à altura dos melhores jogadores. Realizamos algumas melhorias no comportamento deles para deixá-los ainda mais desafiadores. Além do mais, também terminamos os bosses do Léo e do Bartolomeu. Do Léo. Não é o Léo que a gente conhece que é suporte, né? Não é, não é, né? Mais melhorias no sistema do comportamento dos bosses. Concluímos os bosses do Bartolomeu e do Léo. Outros. Agora já é umas coisas mais, né? Terminamos o sistema de tabelas de torneio e em breve daremos mais informações de quanto será adicionado ao jogo. Então vai ter uma tabela em relação ao torneio para todo mundo poder ver. Fizemos um patch de balanceamento onde foram modificados mais de 17 fucking personagens. Caralho, meu Deus. 17 personagens é muita coisa, mano. Vamos ver o que vai ser modificado, o que vai ser nerfado, o que vai ser bufado, né? Vamos lá. Corrigimos diversos bugs que foram reportados por vocês e já constou no changlog atual do cliente. Adicionarmos novas ferramentas de desenvolvimento. Tá? A gente já sai por eles, né? Bom, foi ontem que ele adicionou, né? Bom, pessoal, isso aí foi o primeiro weekly recap que eles colocaram. Vamos tentar colocar semanalmente, mas é só tentar mesmo. Talvez eles não consigam, mas... Se eles não colocarem semanalmente, pelo menos vai ter. Vai ter outros, né? Mesmo que demore mais um pouco. Em vez de ser semanal. Mas eu espero que seja semanal sim. Vamos acompanhar aí. Eu vou fazendo vídeos das coisas que vão vir. Eu tô fazendo mais vídeos aqui para pessoas que também não têm acesso ao Discord, etc. Ou não viram que atualizaram isso aqui, etc. Se você for novo no canal, se inscreva que ajuda bastante. Deixe o seu like, o seu gostei, que me motiva bastante também. E é nóis aí. Até a próxima. Fique com Deus. Fui. 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 Fui.